Eeeeeee... um minigame, é verdade, estamos em mais um minigame, e o que é que vamos jogar hoje? Quakecraft, é verdade, temos aqui hoje Quakecraft, estamos precisando de trazer Quakecraft hoje, agora vocês que estão de férias, têm de trazer mais Mine, pelo menos por semana trazer mais minigames, agora excederam um bocado Minecraft agora nestas férias, vocês têm pedido o nome de Tottenham para o My Nightmare trazer Minecraft, então eu tenho trazido, então hoje decidi trazer aqui um Quakecraftzinho aqui, pronto, nas vossas férias aqui, supostamente são férias de Natal, estamos quase chegando ao novo, mas pronto. Manos, já sabem, deixa o vosso grande like aí, já sabem, para apoiar aqui a série de minigames, pronto, não é assim tipo o My God, não é a série de sempre, mas até vocês até dão um bom feedback, então aqui em Minecraft, então pronto, vamos fazer Quakecraft aqui, pronto, que já no jogo está a Tottenham, por isso já, é o que me apetece, não é manos, por isso deixa o vosso grande like, partilha o vídeo com os vossos amigos, e beijos-vos, tipo já, numa sala, por isso, até já. Pronto, mano, estamos aqui na primeira Apex 2, não sei se é fixe ou não é, não é, mas pronto, ok, eu não, convém matar, ok, já morri, ok, já morri, na hora que comecei mano, convém matar nem uns gays, não é Nightmare, convém, pá, matar, ok, pomba, pomba, será, pomba, não, ai, my God, tinha matado já três, mano, o que que diz, não, 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 cá estás, não falha aí, oh my God, de onde é que estás, não fujas, mano, tu não fujas de mim, pomba, estávamos a brincar, mas levas logo um shot, está ali não brinquem, nem brinquem, ah mano, o gajo apareceu por trás, deixem-se ser desagradáveis, deixem-se ser desagradáveis, pá, vocês há gajos aqui, se calhar isto tem, assim, não dá muito jeito, não é, eu estou a ver, vou pôr isto em coisa, é normal, se calhar é mais fácil, se calhar é normal, normal, se calhar é mais fácil, pelo menos parece, não sei se dá menos visão, mas parece mais, spawnar atrás, a sério, quer spawnar atrás de mim, não vou mano, spawnar atrás de mim, é muito mais fácil de conseguir ganhar também, né, eu estava ali, tipo, meio tempo ali a arranjar as cenas, mas está bem, pomba, ok, oh mano, a sério, o gajo deu o quê, double kill, o gajo deu double kill, já acabou, WTF mano, a sério é que aquele gajo chega aqui, não, isto é melhor jogar em Quick Pro, eu estava só aqui a testar ainda as coisas, o gajo chega aqui, mata logo, é assim não dá, vamos tentar noutra sala, mas não vou dar cortes, eu vou seguir sempre, isto é fácil, isto é rápido, isto é que é outra sala, os gajos entram aqui, vão logo, tipo, ah mano, isto é pro players como o carasso, a jogar isto, a começar pela Forgotten, vamos lá jogar o Forgotten, aqui um jeitinho à janela, oi, já um bocadinho está, mano, depois começo a ficar sem respiration, aliás, já joga neste mapa, mano, eu antes estava sempre, agora que me lembro, quando eu comprei o Minecraft, estava sempre mitrado a jogar com o Minecraft, depois fiquei tipo, é tempo sem jogar, e pronto, agora decidi trazer um bocadinho, eu acho que não cheguei a trazer o canal não, acho que não cheguei a trazer o Minecraft ao canal, agora estou a pensar, e não me recordo se tinha trazido ou não, já foi há total tempo, vamos tentar mais aqui em este merda, isto é que era fixe, que o player já foi com os gesso, ah mano, os gajos disparam mais rápido que eu, mano, eu agora estou alto a pato, antes até me safava bem ao jogar, mano, digo-vos, até me safava bem, agora estou um bocado mais pato, está um gajo por trás, que eu sei, bomba, oi, a sério? Ah mano, dispara, bomba, bomba, ui, 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 calma, calma, o netman, e o gajos já está com 5 pontos, eu pensava que estava tipo, já em primeira, era um gajos com 5 pontos, já pá, bomba, oi, fiz uma double kill, ah, ele está no killing spree, ok, ok, fiz uma double kill, fiz, ui, ah mano, fiz uma double kill, estava em primeiro, agora já não estou, que treta mano, isto tinha matado 2 com um tiro, isto é de valor, tom, bomba, gain the shot, man, gain the shot, deixa eu ver, saves, ok, então ganho atrás de mim, bomba, ah mano, matei-me, morri pá, não matei nada afinal, contarei-se, o gajo consigo disparar primeiro que eu, isto é uma questão antes de rapidez de rato, também esta demora todo tempo para, bomba, bomba, ah mano, por trás, deixa isso de merdas mano, que eu enfrenta-me para frente mano, por trás me dá pica boy, eu fazia o mesmo não é, mas pronto, ok, falhei, falhei outra vez, ah mano, ele disparou primeiro que eu mano, que treta, as vezes é engraçado que matámos um ao outro, já dei uma double kill, isto para mim já é, já é ué fixe, oi, ah pá, se falhares o tiro ele depois mata-te, por norma é sempre assim que, tom, a sério? ai que treta, mata um e o outro mata-me, matei-me, ah matei-me, isto está às vezes, tais, que caraco, e o meu nariz estou a lixar também, ah mano, aquele gajo estava a pé e luis, como é que o gajo me viu, foda-se, sério? eu vou erar tipo o nome, não, não, estudei estar disparado, agora mais cedo, mas é, bomba, fiz double kill, ok, fiz double kill outra vez, oh my god, outra double, Ah mano, apalhem para frente, não venham para trás, vocês tomam da diabetes POMBA Ah, failei, a sério? Failei outra vez? O gajo meu favor vai se matar todo Ah, ia disparar, não fui a tempo, que treto O gajo está com 20 pontos, mano, eu aqui com o osso Eu não vou parar de olhar para a câmara, mano, vou olhar para o jogo Olhe para a câmara e depois morre POMBA Olhe para a câmara e morre, assim me dá pico Ai, está o gajo por trás Ai, quem me dá tiro, o que é que ele me deu mano, quem me dá shot mesmo Bons tiros, bons tiros, as vezes o gajo dão bons tiros às vezes Opa, ai, eu que? 3 o gajo até primeiro está com 24 O gajo não faz nada de fazer jogar com o Minecraft Ok, ganhei o gajo Ao menos, ao menos fiquei em, ok não, fiquei em quarto Fiquei em quarto que o Altário matou agora no fim É bem mano, é bem Mas ao menos estou melhorado um bocadito, não é? 2 double kills, que é sempre uma cena mesmo OP 2 double kills E na conta Dead Pro eu não, já tinha a segunda arma Aqui ainda não tenho Estou todo lixado de nariz também Estou com uma constipação, mano Ou seja, dei-vos espaço Dei-vos espaço, amigo É outro mapa Digside Bora lá, vamos jogar Digside Olha este mapa, já, eu lembro destes mapas, mano Eu lembro do mesmo Totten Sério, eu antes estava sempre a jogar isto Quando digo sempre é o mesmo tipo Totten 3 vezes, por isto é uma boa nostalgia Fazer aqui um Quakecraft Digam aí minigames, mano Que é um que eu traga, mano Agora não estou sempre a variar nos minigames Trazer, não comecem a dizer Survival games, Skywars, mais The Walls Manos, minigames diferentes Estes já os trago, já é tipo Faz parte do canal Trazer um Survival games Um Skywars e um The Walls por semana Agora anda a variar é um bocadinho mais Trazer mais minigames Minigames novos Variar, mano Estão a fazer mais mino Vocês têm pedido mais mino E anda a variar Totten Por isso, é isto que eu estou a falar Bem, vamos lá jogar aqui Digside Agora existem sete players Não há aqui nenhum Bip, eles vistos É visto e estou com minhas comissões no nariz, né Mas pronto Bora, bora, bora Vamos tentar reventar aqui uns games Revento todo Vejo aqui em cima de mim Vejo aqui em cima de mim Ok, falei um Ai, falhei Falhei outra vez Bomba Matei um Bomba, dois Com três Ah, aqui cai um baixo Um bocado desagradável Não, espera aí Bomba Outra ali Ai, o quê mano? Com três poderiam ter matado o outro Bomba Ai, eu disparei, mano Matei um a tempo, mano 5 kills Oh my god Mal disparado Bomba Está ali outro Está ali outro Ui, cheguei daquilo ali Olha, olha Bomba Sete, 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 sete Ok, só matei um Pensava que tinha matado ali outro Ah, falhei Sério? Que eu acho que ele matou primeiro que eu? Sério? Bomba Vai buscar Nove Ele está com onze Estamos aí bem agora, mano Estamos aí bem Agora está aqui outro Embaixo de tudo, mano Bomba 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 Oi, doze, 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 doze Estão ali mais Falhei, falhei, falhei Ai O gajo apanhou-me por cima Quem me dá badalho o outro Bomba Pega lá Está ali outro Matei-o? Consegui matá-lo, nice Bomba Ai, o que, mano? Eu matei três seguidos e depois não moro Olha aqui, acho que está lá Haha É como é bom dar a spawn em cima de um gajo, mano Eles ficam bem ansiados com isso Bomba O que é que ele morreu? Bomba Acho que matei-o ali outro Não, falhei Bomba Dezenove, 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 estamos aí bem Estamos aí bem agora, agora estamos aí bem Ah, mataram-me por trás Não, 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 não Respawn O que é que eu já estava a fazer? Agora estava a ganhar e dar respawn Sério? Estava a ver Ai, que altarice, mano Estou em primeiro com 20 kills e estava agora a fazer estupidez Ah, este gajo está um bocado lagado este gajo Bomba Estamos aí bem, faltou só 4 kills Oh my god, 4 kills, mano Eu vou ganhar este, vou ganhar este, com a certeza Está feliz, sério? Sério, outra vez? Ai, que treta, mano Não merei 20 anos para o matar Matei, mas merei 20 anos a matá-lo Às vezes faço kills que nem sei como Ai, o que? Pensei que ele ia para o lado e ele foi para o outro Que gessada, pá Que gessada A sério? Bomba Bomba Falta um, falta um, falta um Ah, mano, a sério Não Não, não, mano Falta só uma kill Oh, enfim, mano Vou perder por uma kill, vou perder por uma kill Não acredito nisto, estava a ganhar este também Ok, este deve tomar uma melhor caminha, mano Perdi por uma kill, mano Estava a jogar tão bem que fui perder por uma kill GG Perdi por uma kill, mano Ok, WTF, mais 5 de karma? O que é esta treta? Ah, ok Por dizeres GG, ganhas Ganhas karma Faz sentido Será que consigo comprar o Shop? Top classes Ah, 1000 Quanto é que eu tenho? 270 É muito mais rápido, de facto Tornado tokens Ok, supostamente, mano Temos aqui armas Armas, não é? Ou temos escenas 9 melhores para Tipo, mais mapas Cold War já está cheio, não? Está cheio Cold War? Não, nada Eiii, este é o do gelo, é um boé de jogar este Eiii, este mapa, mano Este mapa é boé diabético Este mapa está sempre... Tem gelo escorrega, não é? Este mapa é boé lixado Jogar aqui click-craft Este é boé lixado Mas é fixe, mas é fixe Por isso siga Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora Estão bem a entrar players, não é? Falta um Outro gajo, mano Agora vou ficar a falar sério Por uma kill, mesmo Foi perder por uma kill Dei tantos tiros no outro gajo E não consegui me matar Tantos tiros ou tantos shots Vamos lá agora aqui tentar Fazer um bom desempenho Pelo menos, não é? Pelo menos um bom desempenho Ó lá Bora, 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 bora Manos, não esqueça de deixar o boss like também Agora não é? Estão acostados com a craft Querem mais minigames Está sempre o boss likezinho, não é? Não sou nenhum pro player Mas o meu objetivo, já sabem, também é É fazer-vos felizes, policial Bomba! Pega lá Não está aí ninguém Estou a ver se alguém aparece para a frente Há que disparar Há que... Falei outra vez Ah, mano, a sério Estava a fazer tanto Fala Bomba! Pensava-me o que? Ok, falhei Falhei outra vez A sério? Ah, vais-me morrer Claro que vais-me morrer Claro que vais-me morrer Claro que vais-me morrer Ah, mano, o gajo matou-me de cima, mano Oh, tem um gajo mais Este tem... tem... tem uma melhor Tem a de pedra A minha de madeira é muita má, mano Não nos vejo se todos passam a vida a jogar com a E-Craft Temos a minha Bomba no ar Ai, estava aqui a matar outro no ar Era muito mau Era muito mau? Não, é muito bom Ok Bomba! Bomba! Ah, o que eu vejo? Tenho aquela merda de spawn protection Ah, que desagradável, mano Ah, spawn protection Ou o baralho Ai, o que? Ele olha para trás e não me consegue matar Ah, é preciso ter muita sorte às vezes Tá, mano? Bomba! Eu não gosto nada deste gajo Descreeper da merda Descreeper da merda Descreeper da merda é mó logo comigo Ah, por trás Eu estava a vi-lo mas não consegui... não consegui... Bomba! Não consegui me virar a tempo L3 às vezes Bomba! Ai, felei! Ai, fumatou-me! Dezenove doze, mano O gajo está muito a frente Há pessoas, mano, que são mesmo... Ah, mano, felei! Como é que é possível? O gajo ao perto foi feilhar o tiro Ui, bora, 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 bora Está aqui um Estava aqui um Bomba! Vocês tem que ter mais reação, mano Não consegui me matar agora Ah, foi o gajo que matou Ele deve ter ficado bem contente Consegui fazer vingança Ok, mano, fiquei em segundo outra vez 14, 13, vir Speed e 1, 9, 6 Não me diz tudo, Speed e 1, 9, 6 Veja sempre me trata a jogar isto Pronto, mano, ao menos vou ficar em 2º lugar Estou uma safada, hein, mano 14, 13, eu tenho 8 Estou uma safada, hein Não sou ganho da Pro nisto Não sou ganho da Pro Mas acho que não me safo mais ou menos É um minigame que não me safo mais ou menos Aqui tá O nariz aqui a morrer, pá Vamos para a prenda direita agora Isto está sempre a morrer É, pá, é impressionante agora com esta constipação, mano É boé, é chato Deixa eu ver, Apex 1 Já tive um bocado que ia jogar no 2 Por isso, bora Apex 1 foi o primeiro a entrar Será que alguém vai entrar também? Apex 1 Olha lá Vamos, retorno do lobby Vamos tentar ir para Fliport into lobby Click again Ok Tem que ir, mano Temos que ir passá-las onde não tem mais gente Só não dá Estou a ir passá-las quase vazias Assim não entra ninguém 5 in lobby Demunico, 0 in lobby 2 in lobby 0, 3 Outstone Pronto, aqui tem 3 na lobby Vou entrar Chamar parece ser fixe Já, tá, mas acho que aqui Não é que a gente chamar para quase todos também Mas pronto 4, 5 Agora vai encher já, manos GG Precisamos GG no fim E dá-nos de ter um karma ao cabo Já o nariz tipo Não, está a ver, está a ver Se estava aí a chover Às vezes é possível Deixar alguma coisa atrás Algo do género Pronto, no players, mano Vai começar já a 10 Ok, vai encher, vai encher Falta um só Mas parece fixe Estou a jogar com isto Ok, está em Quick Prof Estava agora a verificar Às vezes se podia ter posto em normal outra vez Acho que em Quick Prof Sinceramente é mais fácil Estava na dúvida Mas troquei E acho que é muito melhor Isto é a minha opinião pessoal Mas também, lá está Cada um tem a sua opinião Cada um tem a sua opinião Olha aí Isto tem um buraco aqui Vamos lá, manos Matar aqui os players Aqui no mapa Woodstone Não é Tentar aqui matar E tentar ficar em primeira vez Quando tento Everybody, everybody dies Não me digas E abrir everybody dies Também Oi Bomba Archibald Cloca First Blood Acho que fui eu que fiz a First Blood Ok, mas um gajo já matou um 2 Um gajo já matou 2 Como é que é possível, mano? Um gajo está por trás de mim Bomba Está ali outro Está ali outro Só que não Só que não Os players estão bem atentos Eu não morri, manos Eu não morri, mas já matei 2 3 4 Ok, falhei Ah, morri, manos Mas 4 kills Antes de morrer Bomba Outra Ai, o que? Bomba Ai, 7, mano Estava com 7 kills Estava aí mesmo bem Olha aqui o gajo aqui em cima Oba 8, 8, 8, 8, 8, 8 Bora, bora Oi Mandamos aqui para o chão Estou super de vida, manos Mandamos para o chão aqui Está aqui um gajo Ai, mano Quem me dá tiro, mano Quem me dá tiro Ah, mano A sério Estou num disparo E o gajo Estava com spawn protection Está mal O gajo Estou com spawn protection É mesmo mal Vocês estão a dar spawn Não dá para matar ninguém Faz sentido Mas O gajo estava ali Não consegui ver pelo muro Ok, está aqui um Estava aqui um Não é deste lado As paredes já me enganam um boé, manos Aqui As paredes enganam um tótil mesmo Vocês pensam que os gajos de um lado Vão me ver tão no outro Oba Está 10-10, manos Estou em segundo Ao menos não estou em último Bomba Ai, eu mate e morro Ai, é tão desagradável Quando acontece isto A sério Então, estava aqui um gajo E ele dispara para mim Double kill Oh my god Double kill Eu ainda tiro Uma double kill É que sabe mesmo bem, manos Uma double kill Ai, isso o que? Bomba Mais uma double kill Vai buscar 16 Está um gajo aqui atrás Ou aqui em cima também Ah, matou Uma Que otário, mano Ok Bomba Sério Bomba Bom, as bolsas têm que ser mais rápidos Mano O Nightmare já está Por trás de mim Está um para frente também Bomba Então pronto Acho que este gajo deu um bocado Acho que este gajo foi mesmo neste sítio que eu matei o outro Está aqui um, está aqui um, está aqui um Matei? Ya 20 kills 20 kills Ui Bomba 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 Ow 23, 23 Ai, morri, mano 23, 16 Tenho que ganhar agora Tenho que conseguir ganhar isto agora, mano Espera aí Concentração Mas dá aqui um like Ai, feio aí Oh my god Sério? Ai, quem está por cima de mim, mano Quebrou-me da merda, mano Quebrou-me Ok Opa, a sério, mano Foda-se Porquê quando falta um ou dois E agora fico Fico sob pressão Oh caraça Já repararam nisso, mano Quando falta um ou dois Pressão A sério? E matou-me por trás, mano Só faltou GG, mano GG Gun Basic gun GG GG Eu não posso dizer WP Pronto Deixa eu escrever De ganho aí, mano O ganho da vitória Pelo menos consegui ganhar Agora aqui uma vez Mas o Nightmare joga muito, mano Não joga-se muito, mano Não joga-se muito Ah pá, não jogas nada, mano Mas ao menos faço vídeos Para nos entreter Não é? O objetivo é esse Eu acho que vocês sabem disso Vamos se calhar fazer o último Olha Lost World Acho Lost World E acho Lost World Lá é fixe também É fixe de jogar Não sei se vai ser o último, mano Vamos ver quanto tempo é que vai ficar Estamos já com 17 minutinhos de vídeo Ou mais Estamos mais com mais Estamos mais com 18 vídeos 18 vídeos Make sense Mais 18 minutos de vídeo Por isso se calhar Este vai ser o último, mano Eu acho que vocês Pelo menos gostam Que eu agora morio aqui um bocadinho Nos minigames aqui no Minecraft Se quiserem ver mais, mano Já sabem Deixem nos comentários Outros minigames para gravar Se isso é RSG, Skywars ou The Walls Que isso já faz parte Das séries principais X-Run eu trago de vez em quando Mas também se quiserem mais X-Run Podem pedir que eu trago É de vez em quando Não é aquela série que sai todas as semanas Às vezes só Quando me apetece gravar X-Run Agora minigames, mano Eu tenho trazido agora várias vezes Agora pronto Um Quakecraftzinho aqui Para variar um bocadinho Pode ser que eu traga uns hot potatoes Ou algo do género, mano Não sei, mas Já Gosto é de ganhar uma vez Olha, olha, olha Bomba Bomba Ai, o fagate Ai, o fagate Mano Então eu não conseguia matar Já fiz tantos tiros assim de cima Ai, o que? Não ganhas? Não ganhas? Não ganhas daquele lado Olha, então pega lá Ok Pega lá no ar Bomba Ai, 4 kills Olha aqui Olha lá Pega lá, então também Não sei se fosse tu que me mataste ao bocado Mas pega lá Só para apanhar as minhas duas mãos Bom, às vezes já fiz tantos tiros de round Mas às vezes, mano Deu tipo um pequeno quick shot Meu Deus Bomba Ai, de cima outra vez, mano Aquele gajo de cima tem um aim Bomba Então não pega lá Também de cima Ai, o que? Olá Olá, Omar Adeus, Omar Ai, eu não gosto muito nada Aquele gajo, mano Aquele gajo está a meter raiva Juro-me Aquele gajo está a meter raiva Bomba Um tiro de cima Ai, é sempre aquele gajo que me mata Alguém já reparou nisto Não estou sempre a dar spawn neste gajo Porquê é que é sempre este otário que me mata Alguém me pode explicar, mano Porquê é que é sempre este gajo que me está a matar Eu estou na dúvida ainda Mas é Ah, mano Tiro está mal dado Era um bocadinho só para o lado Numerei muito tempo para mexer no rato Está a dar spawn para ir 3 vezes no mesmo sítio Mas é É, pá Aquele gajo joga total, mano Não, não, não Bomba De cima Double kill Ai, não fui eu Pega lá Uma spawn killzinha aqui para o night Bomba 14 Este já não ganho, mano Este já não ganho Mas foi bem na mesma Mas foi bem na mesma Acho que estou a jogar bem Ai, falei Como é que é possível Ai, matou outro Ai, mano A sério Os tiros não estão aí direitos Este gajo está sempre para olhar para o chão, mano Que otarice Ai, ok Isto está bloqueado aqui Na boa Vamos por aqui Isto se acertasse Ah, anda, mano Ai, o quê? Não Ai, isto que não tem de fazer Dá-me a double kill Bomba Vai buscar Ai, 18 Ah, ganhou, mano Foi bem Foi bem para ele Foi bem para ele Ele jogou bem Jogou bem Fiquei com 16 pontos Calhão um bocado mal aqui Mas ele jogou bem, mano Ele jogou bem Aquilo menos estava a jogar Tottenham Pelo menos a mim Matou-me para aí 5 vezes It's gone easy GG Mais 5 de karma Mano Este é um pedido de GG E é divertido Aqui no iPixel Pronto Agora tenho que estar aqui Mais tempo no iPixel E agora estamos a jogar Com o iCraft Se quiserem mais Minigames diferentes Já sabem Sejam os clássicos Skywars, Battle Games Ou The Walls Digam aí nos comentários Agora o Nightmare Está a fazer mais Minecraft Vocês estão de férias E têm pedido mais O Nightmare tem mais tempo Para fazer Sempre tem mais tempo Mas vocês também têm mais tempo Para ver Por isso Há que fazer o que vocês gostam Não é, mano Por isso Deixar o vosso grande like Já sabem Ajuda e-mail-se Partilhar o vídeo Nas redes sociais Também ajuda e-mail-se Na descrição Facebook do canal Manos Passam-se por lá Deem o vosso likezinho Twitter Sigam-me no Twitter Instagram Passam-se por lá Também sigam-me no Instagram Para verem as minhas fotos E todos os momentos O Nightmare Quando vai sair Ou assim Posta sempre uma fotozinha Manos Na descrição também está FIFA Coins Mal Comprei as vossas coins Com o código Nightmare Para receber mais 5% de coins E FIFA E FIFA não E Game Holds Para comprar os vossos jogos baratos Código Nightmare PC Para ter mais 5% de desconto Por isso, mano Daqui a ver Na próxima vez No próximo vídeo Vigam bem Boas férias Ou quando eu sou Boas férias E claro Bom ano Fui